Bom dia a todos, a todas. Bom dia a todos, bem-vindos aqui para participar do Fórum Conservadorismo, Fascismo, Fundamentalismos. Na verdade, quando esse fórum foi pensado, ele foi pensado por mim, desculpa não me apresentar, meu nome é Ronaldo de Almeida, sou do Departamento de Antropologia aqui do IFIX, junto com o professor Álvaro Comim, de novo Álvaro, Álvaro Bianchi, segunda vez do dia, Álvaro Bianchi do Departamento de Ciência Política do IFIX. Nós organizamos esse evento no ano passado, a gente propôs para a reitoria, e, na verdade, foi um evento que surgiu muito no clima daqueles atentados de Paris do ano passado, por isso esse título também muito provocativo, por um lado, percebendo que tem um ambiente que ronda o país, ou se instala no país, e boa parte do mundo, que tem um caráter mais restritivo, regulador, repressivo, enfim, uma discussão sobre uma complicação em relação aos direitos sociais, diversidade de comportamentos, diversidade ideológica, enfim, de uma percepção de um ambiente de endurecimento no país e no mundo. Então, um pouco em função disso que a gente decidiu propor esse fórum, para a gente poder pensar nisso, que, na verdade, faz parte também de uma série de outros eventos, embora não só aqui realizado pela reitoria, mas em outros lugares da universidade, ou no debate público. Então, de uma certa forma, eu queria dizer que esse debate é mais um, que se soma a uma série de outras iniciativas. O que dá a essa discussão um caráter bastante complicador, que é o fato de ter que pensar toda essa situação no calor da hora. Eu queria chamar a atenção disso, que aqui é um esforço de pensar uma coisa que está em movimento, que está em processo. E a gente tentou marcar esse evento para distante do dia do impeachment, mas Deus quis, brincando um pouco, que caísse justamente ainda na definição. É impressionante essa coincidência, dentro do fugir dela. O que indica, por mais que a gente um pouco preveja qual seja o resultado, mas não deixa de ser simplesmente uma etapa de um longo processo social e político pelo qual o país está passando, e a gente tem que pensar isso no calor da hora. Quando eu fui pensar um pouco essa abertura, me veio à mente uma coisa que eu aprendi lá na década de 80, com a teologia da libertação, que é um pouco seu método, ver, julgar e agir. Também um pouco Paulo Freire, esse espírito, que eu acho que a gente podia trazer, que eu me sinto também situado nessa situação com a necessidade desse método, de fazer reflexão, posicionamento e ação. E um pouco separar quando cabe um e quando cabe outro. Como estamos fazendo tudo no calor da hora, às vezes o posicionamento vem antes da reflexão, vem muito em cima, a ação vem na frente, quer dizer, necessariamente a gente não obedece a uma sequência, a essa sequência. Mas o esforço que a gente vai fazer aqui, mais do que posicionamento, mais do que ação, é um momento de reflexão. De mais uma que se soma a uma série de outras reflexões. Eu diria que é um ajuste de lentes sobre a situação do país, de uma maneira geral, e a possibilidade de fazer uma reflexão mais de fundo e mais teórica sobre isso. As pessoas que foram chamadas para esse evento são pessoas que vêm acumulando essa discussão. Já vi palestras, textos. Então, todo mundo aqui um pouco está bastante afiado e comprometido para dar mais inteligibilidade a uma coisa que ainda está no fluxo. Só para situar um pouco para quem aqui na Unicamp, ou no IFIX, tem acompanhado essa discussão, queria destacar um evento que foi organizado pelo Álvaro Comim, a Luciana Itatagiba, em abril do ano passado, sobre o tema conservadorismo, direita. E, de repente, a gente de novo aqui está se encontrando. A Yara também participou desse evento. Pelo menos os quatro professores daqui da Unicamp já fizeram uma discussão conjunta em abril do ano passado. Depois cada um foi para um lado e, de repente, nós nos encontramos aqui. Além disso, eu queria destacar que, no ano passado, com o apoio do Penses, da reitoria, foi realizado um evento também próximo a isso, mas que teve como foco geral a religião, e o tema era laicidade e intolerância, eu queria também destacar isso com tanto o apoio da reitoria quanto também uma coisa que se vincula àquela discussão. Nesse sentido, eu queria fazer o agradecimento à reitoria, na pessoa do professor Júlio Adler, que é responsável pelo Penses, que acolheu a nossa proposta o ano passado e acolheu novamente esse ano e deu todo o suporte, sobretudo para trazer os nossos convidados de fora. O professor João Nildo Buriti, da Fundação Joaquim Nabuco, e Angela Alonso, professora da USP, do Departamento de Sociologia, e presidente do SEBRAP. O professor Thales Absaber, da Unifesp, e a professora Marcia Tiburi, do Mackenzie, eu sinto informá-las, ontem ela me escreveu dizendo que ela não poderá comparecer, foi chamada para uma atividade em Brasília, para acompanhar esse processo, e nisso ela achou por bem declinado o nosso convite, mas pediu a compreensão de todos. Então, por fim, eu queria dizer que também, esse evento, além do apoio desses professores e do Penses, contou também com a ajuda e o apoio do Laboratório de Antropologia da Religião, que é a que fica localizada no IFIX, e tem a minha coordenação junto com os meus alunos de graduação e pós-graduação. Então, para quem é daqui, eu sugiro que depois pode, se quiser continuar, acompanhar, saber o que a gente faz, pode procurar o LAR. Bom, eu queria encerrar essa apresentação rápido, passar por uma palavra para o professor Júlio, novamente agradecendo o apoio da reitoria e o acolhimento da nossa proposta. Bom dia a todos e todas. Eu vou rapidamente falar um pouquinho sobre o Penses, porque, embora a gente já tenha existência há três anos e meio, ontem eu convidei um professor para coordenar um fórum sobre doenças negligenciadas, que eu acho que é um tema muito importante, e ele respondeu para mim, não, concordo, mas o que é o Penses? Então, acho que pouca gente sabe. Então, eu indiquei ele para ver o nosso site, que agora está funcionando razoavelmente bem. Bom, o Penses é um órgão da reitoria, ligado ao gabinete do reitor, que tem a função de fazer algumas atividades que permitam que a Unicamp interaja um pouco mais com a sociedade de uma forma bastante crítica. A gente tem feito fóruns, nós já fizemos acho que uns 23 fóruns, coisa dessa ordem. Os temas, a maioria vão para a área de humanas, até pela importância dessa área, relacionada com o grau de civilidade da sociedade brasileira, que é baixo. Então, a gente, por exemplo, fizemos dois fóruns sobre violência contra a mulher, fizemos um fórum sobre o excesso de remédio que as crianças tomam hoje em dia para ficarem inteligentes, fizemos um fórum sobre racismo, também organizado pela professora Cida Moisés, da FCM, fizemos um fórum sobre o pré-sal, para explicar o que é o pré-sal, que é um negócio sensacional, uma descoberta brasileira, a gente precisa entender. Tem toda essa questão da corrupção da Petrobras, mas ela é uma empresa tecnicamente fantástica, isso tem que ficar claro. Trouxemos, dentre as pessoas que vieram nesse pré-sal, veio o Estrela, que é o geólogo formulador da hipótese de que havia petróleo debaixo da camada de sal, ele explicou como é que ele raciocinou para chegar a isso. E o que mais? Nós fizemos um fórum sobre água, água que é um problema que agora está escondido, mas é um problema premente da sociedade, aí não é só brasileira, da sociedade internacional, a água cada vez mais contaminada. Ou seja, a gente fez vários fóruns, um sobre a questão da maconha, organizado pelo psiquiatra da FCM, que também foi bastante interessante. Então, a gente tem feito esses fóruns. E esse tema aqui, o de hoje, acho que é um tema fundamental. Quer dizer, eu lamento a coincidência com o dia, mas eu entendo que conservadorismo, fascismo e fundamentalismo são fantasmas que nos acompanham no dia a dia e que vira e mexe a gente ver esses fantasmas aumentarem um pouco, e daí você treme de medo e a gente convive com isso. A gente espera que isso possa, vamos dizer assim, esses fantasmas possam diminuir, mas acho que depende um pouco até da gente conversar mais e entender um pouco melhor para poder, talvez, eu acho, viver com esses estigmas da sociedade brasileira e, eventualmente, fazer com que consiga convencer as pessoas de que, por exemplo, na minha área, eu sou físico, dizer que a Bíblia diz que a humanidade ou a Terra, sei lá o que, tem 8 mil anos, é uma coisa absolutamente ridícula, mas é dito por uma parte desses fundamentalistas. E o pesquisador, por exemplo, tem uma pessoa aqui da Unicamp que fala desses 8 mil anos e pesquisa coisas que são completamente opostas a isso, então, um certo grau de... não sei que doença mental que é, mas a gente é muito contraditório. Então, agora, eu acho que isso a gente faz discutindo em profundidade, essas questões. Então, por exemplo, na área da física me incomoda muito certas coisas. Tem esse pastor aí que agora é acusado de abuso sexual, quer dizer, tem esses malucos, a gente tem que combater essas pessoas, pelo amor de Deus. Então, Ronaldo, parabéns pela ideia, a organização é toda dele, a gente só deu um suporte, vamos dizer assim, logístico, que é, em boa medida, a função do Penses. E eu vou fazer uma provocação para a plateia, acho que tem bastante gente aqui da área de humanas. Tem um fórum que eu gostaria de fazer, e se alguém se incumbir de organizar, eu gostaria muito. O Brasil tem a segunda população prisional do planeta. E a prisão é uma escola de crime. E eu sei que tem gente estudando a questão de ensino na prisão. E eu me lembro que eu vi um dado de um sociólogo argentino, numa palestra que eu vi uns dois anos atrás, que falava que a reincidência em crime de quem estuda mesmo na prisão cai barbaramente. Esse é um tema que eu gostaria que alguém da área de humanas pudesse pegar e organizar. Eu acho que o mandato do Tadeu termina em abril, então tem até abril para alguém se candidatar, porque isso aqui é um país de quatro anos, lamentável. Se você tiver uma ideia boa, entrou um outro grupo lá e já acabou. Acho que esse tema só... Eu tenho outro tema, mas não é bem na área de humanas, então nem vou falar. Mas se tiver alguém, eu aceitaria de bom grado a gente conversar e tal. Ou se alguém conhecer alguém da área de humanas que trabalha com essa questão do sistema prisional. Acho que é um tema sensacional. É isso. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham um excelente fórum e parabéns a todos aqui. Quer falar algo? Eu espero que vocês tenham um excelente fórum